Ele era o pai de Elendil, avô de Isildur e Anárion, e antepassado de Aragorn Elessar, o último senhor de Andúñe. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Armandillo, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já toca no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Sobre os senhores de Andúñe, que eram da linhagem de Eurostar Miniator, já falamos num vídeo próprio, lá no TT nº 397. Não deixem de conferir lá. Não há registro da data de nascimento de Armandillo. Porém, é dito que Elendil, o seu filho, nasceu em 3.119 da Segunda Era. Portanto, é claro que Armandillo nasceu antes disso. Como uma geração em Númenor tinha em média cerca de 90 anos, nós podemos fazer uma conta aproximada que Armandillo talvez tenha nascido por volta do ano de 3029 da Segunda Era. O nome Armandillo está em Quenya. Contém o elemento Dil, que significa amigo, devoto de. Portanto, Armandillo é algo como devoto de Aman. Como o próprio nome indica, ele era um dos fiéis de Númenor, assim como seus antepassados. Ele foi o 18º e último Senhor de Andúñe. Nesse sentido, ele e seus seguidores ainda reverenciavam os Valar em oposição aos Homens do Rei. Armandillo era um grande capitão do mar, um dos maiores navegadores da história de Númenor. Em função disso, era muito respeitado por todos. Como o Senhor de Andúñe fazia parte do Conselho do Cetro. Quando Ar-Pharazôn levou Sauron para Númenor e este se tornou a vontade oculta do rei, Armandillo era o único do Conselho que não bajulava Sauron. Na juventude, Armandillo foi um grande amigo de Ar-Pharazôn, e ele permaneceu no Conselho do Cetro até a chegada de Sauron na ilha, quando então ele foi dispensado. Armandillo era o mais odiado por Sauron no ponente. No entanto, ele era tão nobre e poderoso, honrado pelo povo, que nem Sauron nem Ar-Pharazôn ousavam colocar suas mãos nele. Ao ser colocado para fora do Conselho, Armandillo foi para Rômena, e para lá convocou em segredo todos aqueles que ainda eram fiéis, pois ele temia que o mal agora crescesse rápido e que os amigos dos Elfos estivessem em perigo. Rômena era o principal porto de Númenor, situado na costa leste, através do qual passava a maior parte do tráfego com a Terra-média. Ficava na região de Arandor, a cerca de 50 milhas da capital Armenelos. Ainda durante o reinado de Argimilzor, muitos dos fiéis já tinham sido obrigados a se deslocarem para Rômena e assim ficar sob a vigilância dos Homens do Rei. Armandillo então apenas liderou uma segunda migração de fiéis para lá. Sauron queria que Arfarazon derrubasse a Árvore Branca, mas o Rei a princípio negou. Armandillo se entristeceu, pois ele sabia que uma hora ou outra isso ia acabar acontecendo. Conversou com Elendil e seus filhos, e então Isildur, numa noite, resolveu ir em segredo para tentar resgatar um fruto da Árvore Branca. A história completa sobre isso vocês podem conferir lá no TT número 313, sobre a Árvore Branca. Mas é certo que Isildur, após um grande perigo, conseguiu salvar um fruto. Aquele fruto foi plantado em segredo por Armandillo e por ele abençoado, e na primavera ele brotou. Mas Armandillo fica sabendo dos planos loucos do Rei de se voltar contra Aman e os Valar. Ele sabia que não havia qualquer chance dos Númenorianos derrotarem os Valar. Armandillo chama Elendil para conversar e lhe revela seus planos. Os dias são sombrios e não há esperança para os Homens, pois os fiéis são poucos. Portanto, decidi-me atentar aquele alvitre que nosso ancestral Eärendil adotou outrora, o de velejar para o oeste, com ou sem interdição, e falar aos Valar, até mesmo ao próprio Manner, se possível, e implorar seu auxílio antes que tudo esteja perdido. Então trairias o Rei? disse Elendil, pois bem sabes a acusação que fazem contra nós, a de que somos traidores e espiões, e que até este dia ela tem sido falsa. Se eu pensasse que Manner precisaria de tal mensageiro, disse Amandil, eu trairia o Rei, pois há uma só lealdade da qual nenhum homem pode ser absolvido em seu coração por causa alguma. Mas é por misericórdia pelos Homens e por sua libertação de Sauron, o enganador, que eu rogaria, já que alguns ao menos permaneceram fiéis. E quanto à interdição, sofrerei em mim mesmo a penalidade, para que todo o meu povo não se torne culpado." Elendil fica com receio do que poderia acontecer aos seguidores de Amandil depois que soubessem de sua partida. Mas Amandil alerta que tudo deve permanecer em segredo. Ele partiria para o leste, assim como todos os navios Numenoreanos faziam, e então, quando estivesse distante da costa, desviaria pelo norte ou pelo sul para tentar alcançar o oeste. Amandil aconselha Elendil a preparar navios, deixá-los prontos e também embarcar neles as coisas que fossem mais importantes. Os navios deveriam ficar atracados em Romina, e eles deveriam espalhar a notícia de que pretendiam seguir Amandil para o leste um dia. Amandil fala para Elendil que reúna todos os fiéis que conseguir reunir, e que não se envolva na Guerra de Ar-Farazon. Eles deveriam ficar vigilantes e se preparar para fugir quando chegasse o momento certo. Amandil sabia que Númenor estava condenada, e aos amigos dos Elfos só restaria o exílio. Em 3316 da Segunda Era, Amandil se despediu de toda sua casa, dizendo que Amandil partiu num pequeno navio à noite junto com três serviçais. Nunca mais se ouviu falar deles, e nem há qualquer explicação sobre o que aconteceu a eles. Há quem pense que aquele foi um ato desesperado de Amandil, e ele não viu o sinal de que ainda havia esperança. O fato do fruto da Árvore Branca ter florescido indicava que ainda haveria algo de bom. Apesar de ter desobedecido à interdição devido à sua própria devoção, dificilmente Manwë teria liberado a entrada de Amandil nas Terras Imortais. É dito pelo narrador do Silmarillion que Os homens não podiam, pela segunda vez, ser salvos por qualquer embaixada como essa, e para a traição de Númenor não havia absorvição fácil. Quem sabe Amandil deveria apenas ter seguido o conselho que deu para Elendil. Prepararam os navios e seus pertences, e ficaram apostos para quando chegasse a hora de partir para o exílio. É capaz de Sauron ter conseguido nublar com sua escuridão até mesmo a percepção de Amandil. Mas é interessante que o próprio narrador do Silmarillion, apesar de antes acreditar que aquela embaixada não surtiria efeito, reconhece depois que Elendil foi salvo pela graça dos Valar, tendo ou não Amandil chegado de fato a Valinor e levado Manwë a ouvir sua prece. Elendil fez tudo aquilo que seu pai pedira. Os navios estavam prontos com todas as suas riquezas e parentes. Eles se recusaram a atender o chamado à Guerra de Ar-Farazon e despistaram os soldados de Sauron. Seus navios foram tomados por um vento que nunca tinham sentido antes, e foram parar nas costas da Terra-média. Ao todo havia nove navios, quatro para Elendil, três para Isildo e dois para Anário. Eles viriam a fundar os reinos Númenóreanos no exílio. Elendil, ao chegar à Terra-média, exclamou Do Grande Mar vim para a Terra-média. Neste lugar vou morar, e também meus herdeiros, até o fim do mundo. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos como Amandil, o último Senhor de Andúñe, pavimentou o caminho para que seus herdeiros fundassem os reinos Númenóreanos no exílio, Arnor e Gondor. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas, ao pessoal que compra pelos links da Amazon. E se você esqueceu de dar a sua curtida e de se inscrever, dá seu like aqui, clica no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Conheçam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!